Vamos conversar aqui com a Dai Oliveira, que está voltando justamente para falar como que fica o comércio hoje e amanhã, né? Como que é aí, minha querida patrulheira? Oi, Rúdia. Olha, eu estou aqui agora no centro de Três Lagoas, tá? Por aqui, as lojas abertas normalmente. O que não está funcionando hoje, Rúdia, são somente as agências bancárias e o correio, tá? Inclusive, até mesmo tem pessoas perguntando desse atendimento, né? Com correspondências, mas o correio hoje está fechado e amanhã também. Agências bancárias também, fechadas hoje e amanhã também. Agora, as lojas, não. As lojas estão funcionando normalmente, abertas até as 17 horas. Porém, amanhã estarão fechadas, né? Porque amanhã é o feriado do dia 2 de novembro, do dia de finados, tá? E hoje, Rúdia, tem coleta de lixo normal? A prefeitura divulgou uma relação dos serviços públicos que funcionam normalmente. E uma das dúvidas da população, que a gente vê até mesmo comentários aí em Facebook, é a respeito da coleta de lixo nos bairros. Hoje tem coleta normal e amanhã não tem, tá? Então, quem já se prepara aí, né, pra organizar a coleta de lixo, amanhã não tem. Porém, os bairros que não receberem amanhã, na quarta-feira, haverá um serviço mais intenso dos coletores aqui do município, pra que os bairros não fiquem sem esse serviço e com acúmulo de resíduos, tá? Vacinação aqui no município também não tem hoje, não tem amanhã. Os postos de saúde estão fechados. Somente serviços de urgência e emergência. Lá na UPA, 24 horas. SAMU funcionando normalmente. Mas os postos de vacinação e a central de imunização também permanecem fechadas hoje e amanhã. Vacinação retoma normalmente a partir de quarta-feira, tá, Rude? Bom, esses são os serviços aqui de Três Lagoas, tá? Que funcionam e a gente sabe que às vezes o comércio ele costuma prolongar, né? Ele emenda aí e muitas lojas fecham até mesmo por dois dias. Mas hoje nós vemos esse cenário diferente, tá? Quem precisar vir ao centro de Três Lagoas pode vir sem pressa. Ressaltando aí o cuidado em relação à pandemia. Venha com responsabilidade. Então pode vir normalmente que as lojas ficarão abertas até às 17 horas. E também para os supermercados, tá? Os supermercados maiores continuam abertos hoje e amanhã também. Não há informação de que eles fecham, encerrarão o atendimento mais cedo. A informação que nós temos é que o atendimento será amanhã até às 18 horas. E hoje os mercados maiores aí até às 22 horas. Eu volto com você aí no estúdio, Rude.